o salve salve galera bem-vindos ao canal tio de oi tudo bem com você tudo na paz pessoal voltamos aqui com starfield dessa vez para mostrar para vocês as novidades aí pelo menos eu vou dar um rolé para quem tem dúvida de como ficou starfield aí depois das atualizações recentes aí essas atualizações elas mexem com a questão gráfica do jogo com ajustes de brilho e iluminação e aqui eu escolhi um local bem bacana para mostrar para vocês uma coisa que eu notei ontem à noite aqui claro esse lugar sempre foi muito bonito ó essa parte do mapa aqui tu tem esses reflexos aqui ó eu estou no local que não é um local local convencional que para o bem da verdade eu subi aqui ó por aqui né eu tô aqui em cima de metido mesmo porque não era para eu estar aqui seguida é um local de pedestre né eu tava ali em cima porque tem uma vista boa aqui da cidade mas notem a no starfield todo mundo reclamava comentava ele tinha assim um filtro que ele puxava ele puxava um pouco para o verde e isso incomodava bastante estão aqui ó por exemplo nessa roupa eu tenho aqui a parte verde da roupa porém aqui não tem que o vermelho do capacete ele tá muito mais intenso isso eu posso afirmar porque eu joguei a pouco tempo então eu notei a diferença do antes e depois dessa atualização é ok bom eu quero mostrar para vocês alguns lugares fechados também o horário do dia olha só como ficou bacana essa essas luzes aqui ó eu não tenho certeza se é tão bonito assim eu notei claro que você percebia as sombras né que aqui tem uma sombra bem legal aqui ó então percebi ela a sombra da do sol quando batia só que assim os detalhes mesmo eu não sei se melhoraram a impressão que eu tenho que sim que ficou um pouco melhor aqui essa questão a questão das cores com certeza elas estão um pouco mais douradas assim lá no Photoshop quando quer colocar vibratilidade numa imagem o próprio problema coloca ali um tom ele coloca um tom de laranja laranja dourados na imagem que dá para imagem mais vibratilidade então aqui ó a gente percebe um pouco disso ó nas cores verdes também mais viva também o próprio laser da arma ó ele tá mais bonito então destacaram bem as cores né jogo ficou mais vivo né era possível antes eu sei através de modificações você ajustar um pouco desse contraste mas nada comparado ao resultado final que é o que eles se entregaram onde os próprios a própria equipe que desenvolve o jogo desativou né aquele filtro esverdeado onde até o verde tá mais bonito né por incrível que pareça porque ele se destaca né o vez destaca e meio as outras cores eu vou procurar um sofá não sofá um banco que eu quero mostrar para vocês como é que fica essa cidade em outros horários esse aqui é o horário da manhã então o sol está nascendo porém cada horário a cidade muda vocês sabem que chove na cidade tem manhã tarde noite tudo isso acontece aqui então vou pegar aqui um outro ponto para mostrar para vocês vou me sentar um pouquinho aqui aqui para avançar o tempo eu vou cortar a gravação já volto com outro horário diferente e aqui temos o horário das 10 horas da manhã 10 horas da manhã em Jameson né ó então já tá o sol tá mais uma parte superior aqui né tá um pouco mais elevado quase no centro que é o meio-dia e é que tem um pouco de sombra porque o som tá a pino e e aqui ficou um pouco mais bonita cidade a conta bonita mais branco a tu percebe mais as cores né e automaticamente a gente acaba reconhecendo e admirando mais as cores do próprio cenário ó todos os detalhes que tem essas paredes assim acaba dando mais valor também para isso quando você pensar só como ficou mais intenso ó umas cores ficar mais intensas aqui ou bem legal mesmo hein eu quero mostrar também a noite porque a noite ficou bem legal também bem bem diferente ó aqui tem aquela lojinha famosa vamos visitar lá o pessoal que trabalha 24 horas por dia que a loja não fecha de noite ó ó ó por dentro ó olha por dentro desse café olha como ficou aqui ó ó ao dourado então tu percebe bastante coisa dourada olha a roupa da 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 astronauta aqui inclusive essa mulher aqui tu pode contratar ela né para a tripulação eu tô com a minha nave lotada então não vou eu não vou contratar essa essa piloto né mas você pode contratar ela e esse cara também não é um civil ó tem outro cara também aqui esse esse café tem bastante gente aqui tu pode acabar contratando para tua nave ó sentou na cadeira aqui agora vou eu vou avançar um pouquinho outra coisa que eles fizeram aqui ó foi aqui ó notem o capacete ali ó ele tem a luz mais olha como tá definido o rosto ó no capacete ele tá com uma boa definição aqui tu percebe isso também a quanto olha o personagem aqui no centro que tá mais bem definido eles mexeram nisso né o que é bem legal vou entrar aqui ó eu vou abrir aqui a parte de inventário que eu posso mostrar melhor para vocês o rosto dele aqui ó ó que eles mexeram no rosto né uma coisa que eles fizeram foi mexeram no rosto também de todos eles então até na hora de criar tu anotar que tá um pouco mais assim humano né menos bonequinho de massa né não ficou perfeito ainda mas tá bem tá bem legal essas alterações aí à noite a gente percebe o que ó olha como tão bem assim as coisas estão bem definidas os reflexos também ó essa questão dos vidros aqui ó olha que bacana e eu vou dar um pulo na guarida daqui a pouco ó então eles conseguiram melhorar melhorar esses contraste aí do jogo aí olha que bacana o terrabreu conhece nem eu ó o terrabreu e é a cafeteria né agora eu vou eu vou dar um pulo na guarida na guarida e depois dá um pulo lá na da minha nave também então fica para cá né então vou marcar aqui ó aqui tem distrito inicial a guarida né então vamos dar um pulo na guarida o tempo de loading é o mesmo tá não ficou nem mais rápido nem mais lento olha que bonito então olha só a gente percebe tá quem jogou muito vai perceber a coloração né que eles mexeram aqui ó tu vê que tá mais dourado ela ficou muito mais assim menos 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 verde né é redundante a falar isso sempre aqui tem umas partes que já peguei não são muitas né os artefatos aqui ó aqui tem hora que eu tá bonito ó e aqui na no bs não vai capturar 100 por cento vai ficar um pouco travado no do bs mas a ideia é mostrar mesmo as cores para vocês como é que tá essa questão aí de de coloração do jogo ali tem os quartos né aqui tá a andreja essa roupa dela estranha né ó aquela guriazinha lá a coraco e olha aí olha aí olha aí que bacana os quartos ó então eles conseguiram mexer bastante nisso e o que tá amiga noel o show show de bola bom e agora por último eu quero entrar na nave só para finalizar e esse rolé aqui no starfield e pessoal eu vou trazer um vídeo que eu vou ensinar como colocar o fsr3 no starfield tutorial simples para quem quer desfrutar do fsr3 que ficou muito bom com foi generation no starfield pelo menos estava funcionando eu não sei se nessa atualização vai funcionar é para funcionar né e vamos ir até a nave que está aqui não nova atleta aqui tá então a gente vai entrar na nave só que eu não vou arrancar eu vou só me levantar da cadeira e tu olha só a cabine vermelha ó olha que legal vermelhaça por quê porque tem luzes vermelhas aqui então está vendo as luzes elas tendo o seu papel né ó tá a luz tá vermelho e essa cabine aqui ela ela só era avermelhada mas não tanto assim tá bem intenso aqui o papel dessas luzes ó tá vendo então as luzes estão com seu papel mais bem definido né e eu quero também depois claro vou fazer Live também jogando explorar as bases né porque quanto caminha anda por uma base consegue notar notar mais coisa ó tá tá dando uma estudada que a Sara e tem bastante assunto inacabado nesse jogo ainda apesar de que joguei muitas e muitas horas falta muita coisa nesse jogo ainda que deu verde o pé de tal por aqui é mas olha tudo muito bonito tudo muito muito bem definido né no jogo isso aí é show de bola né repito eu tô gravando esse vídeo a 30 quadros vai ficar um pouco travado mas não se apegue muito a isso que é mesmo da gravação né quanto grava tu pede um pouquinho da qualidade de tentar subir aqui tem outro andar dessa nave não tem e é aqui ó né não aqui é para sair na na escotilha né tá certo é uma nave grande mas ela não é ela não é que ela é toda segmentada né é tudo no andar só e tem muita coisinha aí dentro é bom pessoal é isso aí então esse é meu vídeo aí minhas impressões da atualização dos do starfield aí e eu posso colocar as coisinhas aqui e passar as coisinhas para cá a primeira atualização do starfield aí com com essas novidades aí e eu vou levantar voo eu vou levantar voo então né eu vou levantar voo que é só alegria bora vamos ver é muito legal essa nave hein Fui-se embora. Aqui a gente está na órbita de Jameson, né? Bem legal. Aqui tem comerciantes, tem outras naves aqui. Vamos pousar num local de pouso diferente? Esse aqui, por exemplo. Vamos pousar aqui. Aqui estamos em um outro lugar de Jameson, que é esse local aqui. Ele está assim, todo embaçado por causa do clima, né? Então, eu dei azar que eu peguei um clima, um nublado. Onde é que está? Ali, ali é encrenca. Está um nubladão aqui, bem brabo. Mas esse céu, ele pode ficar limpo, ele pode ficar sujo, né? Depende. Esse está morto? Alguém matou esses bichinhos aqui? Alguém. Esse bicho aqui, ele não ataca, né? Essa espécie aqui, ele só... Geralmente, ele só... É o cachorro que late, mas não morde, né? Essa espécie ali. Mas tem outros bichos mais selvagens na região aqui. Eu acho que eles mataram o bichinho ali. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Eu vou encerrar aqui o vídeo. A gente está em outro lugar de Jameson. Olha os pássaros, ó. A vida selvagem do lugar. E eu trago na sequência para vocês o vídeo Como Colocar FSR no Starfield. FSR com Frame Generation. E também trago um vídeo com a tradução desse cara aqui, ó. Do robô. É possível fazer o robô falar em português. Esse camarada aqui. Está de costa por quê? Ficou de costa para mim? Ah, agora ele se virou, né? O Vasco... Tem como o Vasco falar em português. Inclusive, já tem até um mod que coloca o escudo do Vasco aqui no Vasco. É uma sacanagem, né? Pessoal, obrigado. Até uma próxima. Um forte abraço. Se curtiu o vídeo, deixa o like. E valeu. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí E aí